Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 2022. E nessa nossa aula 18, pessoal, nós vamos resolver questões importantes de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso TJMG, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim. Na computação, o armazenamento dos dados é realizado em dispositivos denominados memória. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Para explicar isso direitinho, eu quero que vocês acompanhem comigo a partir de agora o que eu vou mostrar. Percebe? Existe no computador, como ele mesmo diz, vários tipos de memória, mas em especial nós temos um tipo de memória conhecida como a memória RAM do computador. E vamos dar algumas dicas sobre ela, certo? Sobre essa memória RAM. Primeira, a sigla RAM vem de Random Access Memory. Traduzindo para o português, significa a memória de acesso aleatório. Esse é o termo RAM, já significa memória de acesso aleatório. Outra coisa importante é que a memória RAM é uma memória volátil. Quer dizer que ela tem o seu conteúdo apagado quando o computador é desligado. A memória RAM, vou repetir, é volátil e também é volátil porque perde os dados na ausência de energia elétrica e por isso tem o seu conteúdo apagado quando o computador é desligado. Outra característica da memória RAM é que ela é uma memória de leitura e escrita. Aceita tanto a leitura dos dados como também a escrita dos dados nos seus dispositivos de memória. Que difere ela, por exemplo, da memória ROM, porque a memória ROM é uma memória somente de leitura e a RAM é uma memória de leitura e escrita. Outra característica, a memória RAM tradicionalmente é conhecida como a memória principal do computador e ela é a memória principal porque ela armazena os dados que estão em processamento. Quer dizer, aqueles dados que nesse momento estão em processamento no sistema, estão em execução, eles ficam automaticamente armazenados nessa memória que nós conhecemos como memória RAM. Certo? Bem, pessoal, vamos voltá-la para a questão porque agora nós temos condições de dar resposta. A questão dizia, na computação o armazenamento de dados é realizado em dispositivos denominados memória. A sinal é alternativa que indica o tipo de memória conhecida como memória de acesso aleatório. Pessoal, ele foi em cima do significado da sigla RAM. RAM significa Random Access Memory, isto é, é a memória de acesso aleatório que nós temos então aqui na letra D de Dinamarca, a nossa memória RAM. Sempre lembrando também, muito importante para as provas de concurso, que a memória RAM é conhecida como a memória principal do computador. Aqui tinha outras memórias citadas como a ROM, que é a memória somente de leitura, a memória flash, que é a memória que equipa o pendrive ou os dispositivos conhecidos como SSD, entre outros, e as memórias magnéticas, que o maior representante de memória magnética atualmente são as unidades de disco rígido, o famoso HD, o hard disk, o disco rígido, é considerado uma memória magnética. Mas aqui ficamos, de fato, com a memória de acesso aleatório D de Dinamarca, o gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso TJMG 2022, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br. E o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos.